E um jovem de 21 anos morreu e outros quatro ficaram feridos em um outro acidente, o terceiro aqui no fim de semana, viu? Foi em uma estrada vicinal bem próximo ao Agrovila 2, em Presidente Pitácio. Segundo os bombeiros, o motorista desse carro perdeu o controle da direção e capotou logo na sequência. As vítimas ficaram presas nas ferragens. Elas foram resgatadas e levadas para a Santa Casa da Cidade. Dois ocupantes tiveram ferimentos graves, outros dois ficaram levemente feridos e o jovem Vini Edson já chegou sem vida no hospital. A perícia vai apontar o que exatamente aconteceu para que esse carro capotasse.